Uma chance de realizar o sonho da casa própria. Mais de 300 mil imóveis vão ser oferecidos pelo Feirão da Caixa. O evento imobiliário vai passar por 13 cidades do país até o dia 25 de maio. Quem contratar o financiamento terá a oportunidade de pagar a primeira prestação apenas em janeiro de 2015. Os empréstimos podem ser feitos no próprio feirão ou nas agências da Caixa Econômica Federal. O prazo para o financiamento imobiliário da Caixa é de até 35 anos e as taxas de juros são a partir de 4,5% ao ano, variando de acordo com a renda do tomador e o valor financiado.